Música Uma economia de mercado, o preço é o termômetro mais importante para nossas decisões. E a inflação é um indicador de como melhor nós usarmos nosso salário. Música Em primeiro lugar, nós identificamos os alimentos e depois vem os gastos como a parte de moradia, não só aluguel, mas também faxineira, serviços de manutenção. Temos depois, em terceiro lugar, gastos com saúde, educação e também com vestuário. Música De cada R$ 100,00 que nós gastamos, cerca de R$ 27,00 é gasto com alimentos. Música 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 Música